Oh Pai Celestial, de amor eternal, imploro com todo o meu ser. Vem me fortificar e também me consolar com o Deus glorioso do meu ser. Eu imploro com todo o meu ser. Pai, vem sem temer e socorrer. Para um santo vivo, eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor. Fiel, oh Deus, da minha graça dos céus. Que resistirão tentações. Que curioso estar, que dorme com o lugar. Este mundo de luta, Senhor. Eu imploro com todo o meu ser. Pai, vem sem mim mesmo correr. Com teu santo rigor, eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor. Pai, vem sem mim mesmo correr. Forças para lutar. Afim de retorno vencer. Pai, vem sem mim mesmo correr. Acrescenta-me a fé. E sustente-me de pé. E vestindo-me do teu poder. Eu imploro com todo o meu ser. Pai, vem sem mim mesmo correr. Com teu santo rigor, eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor.